você falou das suas dores todo mundo tem as suas dores cada um sente de um jeito, cada um tem um histórico mais, menos influenciado por isso ou por aquilo uma curiosidade que me vem à mente é assim uma pessoa que tem esse tipo de problema com drogas o que mais motiva ela a ter essa vontade é uma questão física ou é uma questão mental, psicológica sei lá, espiritual o corpo, o seu corpo, o Sander meu brother Sander, 39 anos ele sente falta da substância, tipo seu sangue seu organismo, mas o que acontece eu aprendi também que que é uma doença que envolve tudo, o espiritual o físico e o mental e a gente tem que trabalhar com os três, com esse tripé energia, a mente a mente assim, porque aí cara, eu começo assim, eu começo a também a sacar quando eu faço porque assim uma das características da doença também é o que? a compulsão independente, tem gente cara, tem uns caras lá mano, que falam assim ah, eu tô há três dias que eu não me masturbo porque a compulsão tá sem usar droga cinco anos a dez anos mas tem uma compulsão na masturbação o cara você fala, meu e não é um adolescente não é um adolescente de 50 que se masturba vinte vezes por dia uma compensação e com a esposa em casa entendeu o cara fala tem tipo então o cara é compulsivo o cara é compulsivo pra comida comida é muito comum entendeu compulsão no sexo na comida compras tem gente que tem compras muito, muito isso também muito que são os prazeres ali que é a dopamina né cara é tudo aquela sensação da dopamina de te deixar animado felizinho é um cliquezinho rápido ali puta vou vou gastar ali no cartão de creme mó delícia é gastar pra 3 tênis legal pra ganhar uma jaqueta estourar o cartão de crédito né tipo o cartão de crédito é um dinheiro é uma sensação falsa né é um dinheiro que você não tem é perigoso mas não é gostoso é gostoso mas tem que ficar eu também eu tenho que ficar muito atento nisso ah vou comer comer pra caralho come puta até passar mal então a droga também tem esse lance também tem isso uma coisa que muitas pessoas às vezes até que nem se drogaram que eu conheço elas que se drogaram que eu conheço bastante gente também fala assim meu o nome é droga mas a sensação é muito boa porque o cara vicia o cara gosta o cara quer sempre porque assim por mais que você saiba que te detone por dentro te vicia e te leva a frequentar lugares perigosos pra você comprar uma droga numa boca a sensação deve ser a sensação deve ser maravilhosa não é lembra de um filme do transporte o cara fala 10 vezes mais legal que o orgasmo é mais legal que o orgasmo cara não tem é tu dá essa vontade toda né eu não vou falar que ser hipócrita é falar ah é horrível se fosse horrível não ia ser droga não ia ser tanta gente aí fazendo entendeu a década mas é isso tanto que o nível que tem gente que não é adicto entendeu consegue usar recreativamente eu infelizmente eu não sou cara não posso eu não consigo eu não posso tomar um gole de cerveja se eu comer um bombom com licor daqui eu viro eu viro demônio tem gente que defende o uso recreativo da maconha tem cara mas então eu não pra você é é que assim pra mim pra mim que sou adicto é abstinência total cara é abstinência total assim sabe vai do álcool porque vai do total qualquer coisa pra mim abre abre um portalzinho eu fico eu já saio já fico mais eufórico aí já tem uma lembrança emotiva de alguma coisa mexe com as químicas do corpo mexe com as químicas do corpo eu pra mim assim as pessoas bebem fumam tem gente que usa droga pesada consegue usar um pouquinho e não acabar com a com a semana ficar semana invernado e perdendo trabalho perdendo saúde usa um pouquinho e para usa no fim de semana é então tem gente que consegue mas assim eu já tive teve uma época que eu achava que fumar podia entendeu aí eu tive uma época cigarro normal cigarro eu nunca fumei tô falando de bacana tô falando de maconha tipo eu achava que fumar maconha pode mas eu não defendo mais isso não acho que eu acho que inclusive liberar maconha eu acho que é perigoso para as outras pessoas que tem esse problema é isso que eu penso porque tem gente que administra bem tem gente que administra bem aquele moleque de 15 anos que vai começar a fumar da cada sete vai ter três que vão de repente que vai desandar e vai terminar no crack entendeu ou tem outras ou por exemplo eu não posso tomar uma cerveja cara tipo se eu tomar eu não paro eu vou ficar uma semana quando eu esgotar todas as minhas forças eu vou acabar sei lá em algum lugar sujo escuro perigoso já aconteceu isso com você já muitas vezes cara já roubei né já roubei por causa de droga conta aí tem um episódio que eu roubei na Avenida Paulista ao meio dia eu roubei um celular mano caraca isso naquela fase pós twist é não foi na fase que eu tava tocando no metrô a fase que eu toquei no metrô foi foi uma fase que eu tava muito mal de droga que eu não conseguia cumprir na época eu criei tipo eu falava que era um conceito que eu era arte sou militante de arte em qualquer parte eu falava tinha até um hashtag lá eu colocava arte em qualquer parte era o caralho entendeu era eu tava camuflando ali era uma situação que eu tava tão mal que eu não conseguia cumprir nenhum compromisso entendeu nem tocando assim eu tinha alguns lugares que eu conseguia tocar mas cara não tava não dava conta eu marcava não ia tá ligado os caras falavam meu o Sander toca o Sander canta pra caralho mas dá mais trabalho que recém-nascido os caras falavam os meus amigos músicos assim puta o Sander é foda puta artista mas o cara dá mais trabalho o cara dá mote em maiado os caras falavam o cara dá mote em maiada que tinha essa forma de faltar nos shows eu marcava o ensaio ou eu ia sem nenhuma condição entendeu era uma bosta puta assim show cara foi difícil quando eu putz teve uma época que eu fazia teatro e foi muito triste assim porque pra mim meu o palco é sagrado assim sabe teve uma época que eu comecei a misturar remédio com álcool e eu lembro que eu fiz um espetáculo eu fazia o noturno um espetáculo do Oswaldo Montenegro eu trabalhei por mais de eu trabalhei 11 anos com a oficina dos menestrais que era um puta escola de puta grupo de teatro legal pra caramba de musical e eu lembro que o último a última temporada que eu fiz cara eles estavam lá no teatro Augusta fazendo o noturno assim foi horrível cara porque eu entrei eu não lembro como mas me tiraram no meio da peça eu peguei o microfone do diretor no meio da peça comecei a falar sei lá o que a peça mó meu teatro é um bagulho sério né sério é ensaiado ainda mais musical tinha uns lances de escuro cenas de escuro com a música assim cada puta acabei com a peça os remédios eu não lembro não sei o que eu fiz mas os caras falavam os brothers falavam assim que foi horrível de dar dó e aí o que aconteceu quando eu fui pro metrô foi não é assim ah porque pra ganhar dinheiro era claro uma necessidade que eu tinha sempre de fazer continuar na música né porque a música eu respiro música mas era uma coisa que tipo eu podia ir loucão entendeu eu entrava no vagão né não cobrava ingresso né as pessoas te reconheciam reconheciam bastante então assim claro era legal tem a coisa tem todo lance que é legal eu fazia a música só música autoral eu fazia no vagão me reconheceram legal tal tal mas era eu fui pro metrô porque eu não conseguia cumprir um show inteiro eu começava a fazer o show aí eu já sei lá ia no banheiro tomava uns remédios já no meio do show já errava as letras já dava vexame então não dava eu não conseguia cumprir os compromissos eu falei meu vou continuar cantando eu vou vou pro metrô né ali relativamente você tinha uma certa liberdade de orar de tocar o que você quiser de tocar sozinho às vezes eu tocava com alguém não precisava ensaiar mas não precisava ensaiar tocava eu escolhia normalmente escolhia uma música e tocava a mesma música diferentes vagões uma música suave eu toquei só essa música esse de hoje e cara teve um episódio eu conto no livro aí que eu tava tão é eu eu tava tão louco de remédio tão louco que eu esqueci que eu tinha dinheiro eu tinha feito eu sei o valor a grana que eu tinha porque no BO porque eu fui preso eu acordo tipo é aí olha só o que aconteceu eu tava no no vagão tocando é eu tava normalmente eu fazia a linha verde né aí eu sei que eu tinha 150 reais trocadinho no bolso porque tava lá no BO né 150 é foi dá pra segurar dá pra segurar mas aí eu lembro que eu achei que eu não tinha dinheiro eu achei que eu tava sem grana eu falei caralho eu preciso cheirar mais eu preciso de remédio porque pra mim era assim eu precisava de um combo se eu bebesse eu ia cheirar e se eu cheirasse eu ia tomar calmante você sabia que era essa sequência então eu não começava a usar uma droga se eu não tivesse as três as outras três as outras duas eu precisava ter cocaína bebida e e remédio calmante porque eu usava os três né o o Tim Maia falava que era o triatlo ele fazia ele também usava triatlo ele fazia isso triatlo foda é aí eu lembro que eu achei que eu não tinha mais dinheiro e falei caralho acabou tudo aí o que que eu fiz saí na Paulista eu tava de cartola e com violão nas costas e falei nossa vou roubar né meu pra comprar puta vai ser aquela mina ali saí correndo com o violão nas costas e arranquei o celular da mina meu não combina com você né não combina comigo e tipo de cartola e com o violão com o bag meio-dia na Paulista lotada dia de semana o povo me pegou e me linchou cara aí me lincharam na rua a polícia chegou ainda a polícia me salvou porque eu tava apanhando tomando várias bicas tchau